Olha aqui, pessoal, a Nala toda recuperada, fazendo arte novamente, né, Nala? Ela é muito danada, ficou algumas cicatrizes aqui, ó. Aqui ficou uma cicatriz, aqui ficou mais cicatriz, ó. Então, ficou bastante cicatriz também na cabeça dela também, tem várias cicatrizes. Mas ela tá ótima, né, Nala? Tá bem, tá ótima, já tá andando por aí fazendo arte de novo, não é, preta? Não precisa pular tanto assim também não, né? Todo mundo sabe que você tá feliz, não é? Hein? Todo mundo sabe que você tá feliz, né, Nala? Hein? Não é? Todo mundo perguntando como que ela estava, porque as pessoas viram que os cortes eram bem profundos. Mas graças a Deus, deu um pouquinho de trabalho pra gente cuidar dela. Mas ficou só a cicatriz. Tá aqui, bela e formosa, fazendo arte de novo, né? Nala, ontem mesmo ela sumiu aqui no meio do mato. Chamamos ela até pra hora dela comer, ela não veio. Mas quando chegou de noite, ela chegou, ela veio. Né, minha preta? Isso é muito sem vergonha da mãe, não é, minha pretinha? Isso é muito travada de mamãe. Essa cabeção bonita, olha que cabeção linda que ela tem, olha. Olha que cabeção mais maravilhoso. Não é, minha amiga? Eu sou muito sem vergonha, não é, preta? Né, Nala? Você não é sem vergonha? Hein? Hein? Você não é sem vergonha? Você é muito sem vergonha, mamãe. Então é isso aí, pessoal. Eu prometi pra vocês que na hora que ela estivesse bem, eu faria um vídeo. Tá aí, ó, pra vocês verem que ela tá bem. Graças a Deus, ela está ótima, viu? Aprontando de tudo de novo. Dá um tchau aí, Nala, dá? Dá um tchauzinho aí, dá? Dá um tchauzinho pro povo que ficou preocupado com você. Todos os seus amiguinhos ficaram preocupados, não é?